Bom dia. Bom dia. Colegas, educadores, senhoras e senhores. É um prazer ver tantas pessoas aqui ouvindo uma palestra sobre os desenvolvimentos de educação. Acredito que os senhores vieram simplesmente porque tem uma paixão no coração. Uma paixão de ver como a educação pode melhorar para que as gerações mais novas possam ter uma boa educação para o seu próprio bem e o bem do país. É por isso que quando vejo tantas pessoas aqui, eu fico realmente me sentindo encorajado, motivado. O meu objetivo aqui hoje é falar basicamente sobre a experiência de Singapura, como a gente criou um sistema de educação e que áreas da educação nós focamos para que possamos educar nossas gerações mais novas, para que eles sejam bons cidadãos e bons membros da sociedade, com os valores que ajudam a apoiar e desenvolver o país para possibilitar o seu progresso. Essa manhã, vou começar falando um pouquinho sobre a paisagem e o país de Singapura. Diferente do Brasil, Singapura é um país muito pequeno. A grande São Paulo é maior do que todo o país de Singapura. Então, os senhores podem entender que o contexto lá é diferente. No entanto, apesar dos contextos serem diferentes, ainda há princípios e lições que podem ser aproveitados, que são semelhanças e assim podemos considerar como parte disso pode ser discutido também para aplicação na área da educação. Temos somente 720 quilômetros quadrados de território, bem pequeno. Olhando para o Brasil, do sul ao norte, eu tenho muita inveja. Se nós pudéssemos ter um pouquinho mais do território de vocês, teríamos mais lugares para viajar no nosso país. O tamanho da nossa ilha é tão pequeno que para viajar de leste a oeste, em uma velocidade de 90 quilômetros por hora, são só 40 minutos. Assim, vocês podem entender como o nosso país é realmente pequeno. Mas, apesar do nosso pequeno tamanho, nós temos 5,1 milhões de habitantes morando nessa pequena ilha. E temos 520 mil alunos matriculados para serem educados. Esse é o tamanho, então, do nosso sistema educacional. E todos esses 520 mil alunos estão registrados em apenas 360 escolas. Por que é tão compacto? Simplesmente por causa do tamanho do nosso país. Os nossos estados estão tão bem conectados que a gente pode ter grandes escolas em todos esses distritos. Na média, a gente tem 1.200 alunos em cada escola. Não temos escolas rurais como aqui no Brasil. Aqui há muitas escolas rurais. Em Singapura, a gente só tem escolas urbanas. E temos 33 mil professores em todo o nosso sistema educacional. Dividindo o número de alunos para professor ou professor por aluno, é um professor para cada 14 ou 15 alunos. Isso é feito para que a carga horária fique bem distribuída. Singapura gasta 3,7% do nosso PIB com a educação das nossas crianças. 3,7% do PIB é o orçamento, o segundo maior orçamento, atrás apenas da defesa. Desde nossa independência, o nosso foco tem sido principalmente em educação. Então, a pergunta é, por quê? Diferente do Brasil, não temos recursos naturais em Singapura. Os recursos naturais de vocês são indescritíveis. Todos os produtos que eu vejo no mercado municipal e em outros locais, é incrível. Não dá para imaginar todas essas bênçãos. Nós não temos esses recursos naturais. Os únicos recursos que nós temos são o capital humano, a nossa população. É por isso que o governo enfatiza o nosso investimento no povo, nas pessoas. Assim, nossas crianças ficarão bem educadas, seus talentos serão desenvolvidos e eles vão ajudar no progresso do país. Esse é o nosso único recurso natural. E é por isso que o governo gasta 3,7% do PIB, o segundo maior orçamento do país em educação. Então, como contexto, esse é o nosso contexto. Agora eu vou falar do desenvolvimento do sistema educacional de Singapura desde o nosso dia de independência. E quais são as características mais fortes do sistema que podemos considerar para poder extrair os princípios e lições. E é sobre isso que eu vou falar essa manhã. Apenas alguns pontos sobre esse tópico. Bom, em primeiro lugar, o sistema educacional de Singapura. Temos diferentes vias no sistema de ensino de Singapura. Isso desde a educação infantil até o ensino médio. Vocês podem ver aqui que há várias vias complexas e possíveis. A minha explicação mais simples para os senhores é a seguinte. O sistema de ensino de Singapura considera as necessidades de aprendizado de diferentes alunos e cria vias para que todos eles possam seguir. Você pode ter, basicamente, dois grupos de alunos. Uns mais inclinados para a área acadêmica. Um grupo que é mais focado nas atividades práticas, que são as vias técnicas ou vocacionais. Então, aqueles da área acadêmica vão lá pela via acadêmica. Os que estão menos inclinados para a área acadêmica e que gostam mais das atividades práticas, vão seguir a via técnica. Mas o sistema não tem um ponto cego para todos os alunos que tenham potencial. Você pode estar seguindo lá a via técnica, mas se você estiver indo muito bem, você pode passar para a via acadêmica e seguir, então, até o nível universitário, o ensino superior. E, ao mesmo tempo, aqueles que estão lá na via acadêmica, se não estiverem se saindo bem, podem passar para a via técnica. Essa é a flexibilidade que temos. É o que chamamos de pontes e escadas. Porque você pode subir as escadas ou cruzar pontes. Nesse sistema, o potencial de todos os alunos é desenvolvido. Se você é bom com as mãos, você segue a via técnica. Se é bom com o seu cérebro e pode lidar bem com os componentes acadêmicos, segue pela via acadêmica. Assim, nós criamos vias ou caminhos para diferentes tipos de alunos. Assim, todas as crianças terão a oportunidade de avançar ao melhor que podem ser. Agora, falarei sobre as principais características, que são os pontos fortes do sistema em si. A primeira característica-chave do nosso sistema de ensino é que é um sistema muito responsivo. sistemas que levam em consideração as mudanças do cenário, mudanças com relação às necessidades do país, conforme ele é definido pelo desenvolvimento econômico. E sempre que há mudanças, a gente leva em consideração como essas mudanças podem ser traduzidas na reforma da educação para atender às necessidades dessas mudanças. Então, nos últimos 50 anos, ano passado, nós comemoramos o 50º aniversário da existência da nossa nação. Então, nesses últimos 50 anos, nós passamos por quatro mudanças muito drásticas no planejamento da educação para as nossas crianças. Aqui, descrevo rapidamente cada uma dessas mudanças, o que elas significam e por que ocorreram. A primeira é o período que vai de 1965 a 1979. Em 1965, Singapura tinha acabado de se tornar independente. E nós tivemos circunstâncias muito únicas. Nós deixamos para trás a Federação da Malásia. No momento, o governo enfrentava muitos desafios. A taxa de alfabetização era muito baixa, de 50% a 60%. Os empregos não tinham sido desenvolvidos para a nossa população. Além disso, éramos uma sociedade composta por quatro raças. Malaios, indianos, chineses e o restante. Os outros, as raças juntas. Então, havia muitos problemas econômicos e sociais que o governo tinha que enfrentar em meio a uma situação em que não tínhamos recursos naturais. Na época, só tínhamos pequenas cabanas na nossa ilha. Então, o que o governo teve que fazer para resolver esse problema? Eles tiveram que focar na educação. Naquela fase, então, de existência, o governo quis aumentar a taxa de alfabetização da nossa população. Esse foi o principal foco da educação. Assim, com essa alfabetização em matemática e em língua, pelo menos teríamos o conhecimento e as habilidades para conseguir empregos. E assim, poderíamos trabalhar para contribuir para o desenvolvimento econômico do país naquele momento. introduzimos, então, um modelo de educação que era focado em aumentar a alfabetização e as habilidades aritméticas da nossa população. É isso que a gente chama de educação dirigida pela sobrevivência. E isso foi criado para a sobrevivência da nação. Se não fizermos isso, a ilha de Singapura, tão pequena, teria colapsado. Teria havido revolta da população pela falta de empregos e a situação econômica teria sido terrível, teria sido um desastre. Então, o governo enfatizou sabiamente a educação. E isso foi muito bom no começo. E naquela época, a direção econômica do governo era a seguinte, a diretriz econômica. Nós queremos ser uma economia aberta, queremos convidar multinacionais de todo o mundo para virem a Singapura, se estabelecerem em Singapura, para abrirem oportunidades de trabalho para a população, para criar produtos que possam ser exportados e acrescentar valor aonde não existe. E muitos pelo mundo responderam a esse chamado, desde a IBM até a Philips, até a Compaq. todos vieram do Japão, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Europa. Todos se estabeleceram, estabeleceram suas empresas em Singapura para a produção de produtos. E essas empresas, conforme chegaram, tinham as habilidades para dar apoio ao desenvolvimento. Precisavam de mão de obra. E por isso, a educação da população era necessária para o desenvolvimento dos potenciais desses alunos, para que fosse uma mão de obra capacitada e pudesse apoiar essa indústria. Mas descobrimos que esse modelo desenvolvido em 65 para aumentar a alfabetização e o nível de aritmética tinha um fator negativo. 20% de nossos alunos não chegavam a completar 10 anos de educação formal. E deixavam o sistema escolar. Grande evasão. E isso não era bom para um país onde o capital humano era o recurso natural. E havia essa demanda por mão de obra qualificada por parte das empresas que tinham se estabelecido em Singapura. Então, observamos esse problema. Por que esses 20% dos alunos não chegavam a completar 10 anos de educação formal? A gente queria saber por que para tentar entender e manter esses alunos dentro do sistema. E descobrimos algo muito interessante, um fenômeno muito interessante. Descobrimos que quando a gente introduz um modelo de currículo que se aplica a todos, alguns conseguem se encaixar e outros não. Aqueles que não conseguem se encaixar dentro desse currículo deixam a escola. Porque não tem o estímulo necessário para ir atrás de uma educação. Então, em 1980, nós mudamos o nosso sistema educacional dessa educação alavancada pela sobrevivência ou dirigida pela sobrevivência para a dirigida pela eficiência. E por quê? Nós queremos desenvolver um modelo que pudesse fomentar a retenção dos alunos para que eles pudessem completar mais de 10 anos de educação formal, para que pudessem ser treinados de acordo com suas vocações ou de forma técnica para que pudessem se formar com as habilidades e conhecimento necessários para uma mão de obra qualificada que era demandada pela indústria. Então, desenvolvemos um modelo no qual criamos essas diferentes vias para os alunos. Aqueles que tinham uma afinidade acadêmica terminavam a escola secundária em 10 anos. Aqueles que eram mais lentos conseguiam terminar em 11 anos. E é aqui onde os resultados podem ser bastante dramáticos. Porque há comprovação de que quando os alunos podem aprender no seu próprio ritmo, eles conseguem alcançar mais durante o processo. Isso aumenta a motivação. Ajuda que eles se sintam mais motivados. Esse é o resultado em 10 anos. Em 10 anos, a taxa de atrito ou de evasão foi reduzida em 2%. Por dirigir esses alunos para essas diferentes vias em vez de estigmatizá-los. O melhor desempenho levou a uma redução na evasão de 2% e isso se tornou muito efetivo. Agora, 99% dos alunos completavam pelo menos 10 anos de educação formal e deixavam a escola com o conhecimento e as capacidades necessárias para a indústria. E foi aí que a atividade industrial começou a crescer. Fortemente. No final dos anos 80, a taxa de emprego de Singapura era de menos 2%. havia emprego para todos. O desenvolvimento econômico floresceu e o ambiente, o cenário em Singapura foi favorecido por essa mão de obra qualificada que podia desenvolver a indústria. E tudo foi muito bem até a metade dos anos 90. Na metade dos anos 90, nós vimos uma nova tendência que surgia. A industrialização do país. E também o resto do mundo passava da produção industrial para um mundo baseado na economia de conhecimento. e essa base no conhecimento tem a ver com como o conhecimento pode gerar valor. E agora cada aluno, cada potencial desse aluno precisava ser convertido em algo inovador, algo empreendedor para que pudéssemos gerar valor a partir desse conhecimento. Então, começamos a mudar o foco da educação da diminuição da taxa de evasão escolar, mas também nas qualidades individuais do aluno. Queríamos facilitar o processo de educação para os alunos para enfatizar seus talentos que poderiam ser científicos ou na área de humanas. Ambos eram importantes, contanto que o potencial de cada aluno fosse aproveitado. E quando mudamos para essa educação dirigida pela habilidade, muitas coisas mudam e também precisam ser alteradas. o sistema educacional é como um ecossistema. Quando você muda uma parte dele, todas as outras partes também precisam ser alteradas. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o princípio chave aqui é que um sistema educacional precisa levar em conta mudanças que estão ocorrendo internacionalmente e localmente. E o sistema precisa responder de forma a equipar esses alunos com os valores, as habilidades, o conhecimento necessários para que eles se tornem relevantes. Se o sistema não muda, se o sistema fica congelado, você pode treinar os alunos, educar os alunos, mas não estarão de acordo com o novo cenário, serão irrelevantes. Dois ou três anos atrás, sofremos uma nova mudança. Agora, esse sistema educacional está mudando para um baseado em valores e centrado no aluno. Porque o governo reconheceu que o mundo está mudando rapidamente. O conhecimento está explodindo e no século dezenove, no século vinte, o conhecimento se expandia a taxa de duas vezes a cada século, doze vezes a cada século, mas agora está dobrando a cada doze anos. No começo dos anos dois mil, esse conhecimento estava dobrando a cada cinco ou seis anos. E o conceito do Google, da internet das coisas, hoje, nos leva a crer que o conhecimento dobra uma vez por ano. com tal explosão de conhecimento, os avanços tecnológicos que são inimagináveis, muitas empresas eletrônicas nos dizem que a vida útil de seus produtos pode ser de apenas dois ou três meses. Porque em dois ou três meses, se você não criar um novo produto, a sua empresa acaba caindo. E eu acho que foi isso que aconteceu com a Nokia. A Nokia não respondeu às necessidades dos clientes, às mudanças que os clientes queriam ver. Eles foram muito lentos na mudança e a empresa simplesmente sumiu do mapa. No meio de todas essas mudanças, como as mídias sociais, hoje você pode tirar uma foto minha e imediatamente meus amigos em Singapura podem me ver palestrando aqui. Você pode enviar isso pela internet e eles podem me ouvir falando aqui lá de Singapura. No meio de todas essas mudanças, nós começamos a nos fazer algumas perguntas e uma pergunta fundamental. qual deve ser a educação dos nossos alunos nessa nova era de mudança? E, muito embora muitas coisas possam mudar, há um conjunto de características que jamais pode mudar e que tem que ser consistente e esses são os valores. Os valores precisam ancorar os nossos alunos para que eles possam evoluir para uma sociedade. Tudo pode mudar, mas o norte dessa sociedade, o caráter dessa sociedade, esse é o valor que precisa permanecer. E é por isso que precisamos realmente examinar como os alunos estão sendo educados com base nesse paradigma de educação baseada em valores e centrada no aluno. E eu vou voltar a isso daqui a pouco, os detalhes de tudo isso. Mas eu acho que nesses quatro slides que eu já mostrei, nós demonstramos que Singapura responde rapidamente às mudanças no cenário mundial e que trazemos isso nas deliberações sobre a educação, como a educação deve mudar. Mas a mudança é muito fácil. Para a implementação de cada mudança e como implementamos cada mudança é muito importante. o que queremos mostrar é que a mudança é implementada da maneira correta simplesmente por conta desses três fatores que eu coloquei ali. Primeiramente, nós temos uma alteração no foco da educação. Mudança nas políticas que incluem reformulação dos currículos, mudança pedagógica, reorientação das avaliações, alocação de recursos e políticas de RH. Em segundo lugar, uma das coisas mais importantes na qual precisamos nos focar, considerando a nossa experiência, é que os professores precisam ser recapacitados para que possam entender a filosofia e a razão para a mudança, para que eles possam entregar essa mudança, efetivar essa mudança da melhor forma possível. e o apoio às escolas para que consigam mudar o enfoque em cada ciclo de mudança precisa ser adequado. Esses são os três fatores de sucesso que se exigem em qualquer reforma educacional ou mudança. A segunda característica chave do sistema educacional de Singapura é que tem clareza quanto ao resultado educacional desejado. É importante fazer algumas perguntas fundamentais quando consideramos a educação, quando levamos em consideração o que vamos fazer. a pergunta fundamental ou a questão fundamental com relação à educação de Singapura é no que queremos educar nossos alunos em cinco, seis, dez anos, o que eles devem adquirir na sua jornada educacional para que tenhamos a certeza dos resultados dos formandos. muitos de vocês chamam isso de objetivos educacionais, nós chamamos de resultados desejados. E por que isso é tão importante? Bom, do meu ponto de vista, os objetivos educacionais são o destino, aonde você quer chegar. Uma vez que você tem um destino, um local para chegar, você pode fazer o planejamento da sua jornada. Se você quer chegar a algum lugar, a menos que a gente saiba para onde quer ir, como vamos planejar a viagem? Então, essa é a base do sistema educacional de Singapura. Nós queremos responder perguntas muito básicas e fundamentais. E isso vai nos servir de compasso para o planejamento da nossa jornada. E quais são esses resultados desejados? nós falamos sobre o paradigma da educação centrada no aluno. E qual deve ser o resultado? Há quatro resultados esperados. Queremos que a educação dos alunos de hoje, que quando eles se formem no colégio, eles tenham confiança em si mesmos. E por que isso é um atributo importante? Porque há tanta mudança ocorrendo que se você não tiver autoconfiança, você vai estar paralisado pelo medo, paralisado pelo medo das mudanças que estão ocorrendo, do que pode afetar com as incertezas. se a pessoa se sente receosa, se não tem certeza, não pode navegar nas águas do conhecimento. Precisamos treinar os alunos para serem resilientes, para terem confiança, para que eles confrontem a mudança, para que eles enfrentem essa mudança com um entendimento claro de quais são as vantagens da mudança e que isso pode mitigar os efeitos negativos de qualquer mudança. No contexto de hoje, para um professor hoje, o trabalho é muito difícil, porque mesmo antes de você começar a ensinar, o aluno pode consultar o Google e quando ele consulta o Google, ele já recebe todas as informações e por conta disso, os professores têm muitas perguntas difíceis a responder. Mas, se o conhecimento dobra a cada ano, a gente precisa aprender continuamente, a gente precisa aprender por nós mesmos a ser mais capacitados. as habilidades e conhecimentos estão mudando e nós estimamos que um formando na universidade hoje precisa aprender, reaprender e reaprender mais uma vez, pelo menos seis vezes durante a sua carreira, por conta das mudanças que acontecem tão rapidamente. hoje, quando a gente pensa nos taxistas do Rio, eu fico muito impressionado porque eles dirigem com uma mão no telefone e eles fazem vários truques. se você comparar o taxista de hoje com o taxista de dez anos atrás, eles são bem diferentes, não é verdade? Então, a menos que você aprenda essas novas habilidades, você não consegue se desenvolver. Você precisa aprender e reaprender continuamente de forma a se manter relevante. Contribuidor ativo. Nós queremos que os nossos formandos, assim que saírem do nosso sistema escolar, que não tenham apenas conhecimento e habilidades que ajudem a avançar. Nós também queremos que esses alunos tenham gratidão à sociedade que o apoiou para que ele alcançasse aquele ponto. E queremos que esses alunos quando tiverem sucesso retribuam à sociedade que deu todo esse apoio. E é por isso que a gente fala sobre alunos com atributos de contribuidor ativo, alguém que ajuda na sociedade quando atinge o sucesso. Assim, em toda sociedade haverá equidade, carinho e cuidado um com o outro. Como resultado, todos sentem a segurança de que tem alguém cuidando deles. Um cidadão consciente. Singapura tem um ambiente muito paradoxo. É uma pequena ilha, mas nós educamos muito bem nossos alunos. E eles são muito móveis, eles podem encontrar empregos em todo o mundo. Se todos os nossos alunos saíssem de Singapura, o que aconteceria com o nosso único recurso natural, que é nosso recurso humano? O que aconteceria com o país? Nós queremos então capacitar os nossos alunos e dar a ele uma mentalidade clara. Nós não estamos dizendo que nós os estamos desenvolvendo como cidadãos globais, que eles vão achar que qualquer lugar que eles estão, eles são cidadãos. o que queremos é ajudá-los a entender que nós os desenvolvemos para que eles tenham relevância global, mas com a consciência local. Eles precisam entender que Singapura é a casa deles e é lá que eles poderão sempre retornar, mesmo quando viajarem para fora do país. E para produzir esses atributos, os principais valores ali, que é autoconsciência, vão impactar na forma que os currículos são desenvolvidos, as atividades são desenvolvidas. Assim, com esse engajamento, envolvimento dos alunos nisso tudo, você os ajuda a adquirir esses atributos. Esse é um passo fundamental para conseguir uma reforma educacional. A menos que você tenha uma bússola e um destino que você queira alcançar, vai ser muito difícil, se você não tiver isso claro, vai ser muito difícil definir o seu caminho. A terceira característica é o alinhamento. O meu tempo está acabando, preciso acelerar. Um dos pontos fortes de Singapura é o alinhamento. Eu desenhei aqui um triângulo. Aqui dentro temos os objetivos desejados da educação. Olhando no sistema de ensino, quem são as pessoas que contribuem para a gente conseguir alcançar esses resultados desejados? Em primeiro lugar, o Ministério da Educação. São eles que criam as políticas que possibilitam que nós alcancemos esses objetivos desejados. E eu vou falar sobre os componentes dessas políticas daqui a pouco. O segundo grupo são as escolas. Professores e diretores que vão traduzir essas políticas como currículo, por exemplo, em práticas na sala de aula que vão ajudar os alunos a adquirirem e alcançarem esses resultados desejados como valor, habilidades, conhecimento. os professores precisam de competência que os ajudem a implementar esse currículo. E é por isso que as instituições de capacitação de professor vão traduzir essas políticas dos programas de capacitação de professor. Assim, eles terão as competências relevantes para que eles possam implementar as práticas nas escolas. Isso, sim, vai garantir um alinhamento para que então esses três grupos estejam alinhados com os objetivos da educação e cada um compra o seu papel para que essa jornada seja toda coerente e alinhada. Quando os astros estão alinhados, teremos um grande impacto, não é mesmo? O mesmo ocorre na educação. quando os papéis de cada um dos atores do sistema estão alinhados no seu trabalho, no seu objetivo, nos resultados, então, os alunos conseguirão alcançar os seus objetivos. Agora, eu vou mostrar com alguns detalhes como cada um deles funciona. Quando a gente fala sobre o Ministério de Educação, quais são as políticas envolvidas? em Singapura, o Ministro da Educação tem um sistema centralizado e são eles que orientam a educação. Temos um currículo nacional e aí temos um projeto de pedagogia para a sala de aula, para que assim os alunos adquiram as capacidades necessárias. e criamos também políticas de avaliação. Se as nossas políticas falam de um corpo docente bem qualificado, por que essa política é importante? Porque precisa de investimento e o Ministério da Educação vai ter a posição para investir nesse corpo docente qualificado para que alcancemos os objetivos. E liderança escolar de qualidade? Os diretores escolares são aqueles que criam inovação, implementam mudanças e eles precisam estar equipados com os atributos corretos. E as melhores pessoas têm que se tornar líderes escolares. E é claro que também alocação ou distribuição de recursos. E as escolas? As condições para sucesso na implementação das políticas é que elas sejam amplamente disseminadas como explicação e articulação clara e coerência de seus componentes. No Reino Unido tinha um líder, tinha uma microbolha, eles vieram a Singapura, conversaram com o ministério, com as instituições também de formação de professores e a conclusão foi a seguinte, é muito estranho, ele disse, todo mundo está cantando a mesma música. música. Mas isso é importante, porque se cada um estiver cantando uma música diferente, cada um seguirá uma direção diferente. E alinhamento não ocorrerá. E por que a gente precisa de alinhamento? Para conseguir os resultados e comunicação é crucial. Os professores precisam entender a filosofia do currículo, eles precisam entender a avaliação e os diretores precisam saber quais são as políticas que vão levar a alcançar os resultados desejados. Isso é muito importante. E as escolas? Qual o papel delas? As escolas são muito importantes nas práticas que são implementadas na sala de aula. Isso vai ajudar as crianças a adquirirem o conhecimento, os atributos, as habilidades e isso depende muito dos professores. Então, as escolas precisam desenvolver os professores, implementar reformas pedagógicas e criar um ambiente de aprendizado que seja muito didático. No século XX, esse ambiente era muito didático em natureza, mas no século XXI, os alunos precisam participar desse processo de aprendizagem. Esses são os alunos que eu chamo de EPIC. O E de experiência, eles gostam de ter a experiência do processo. P de participação, eles querem participar, não querem ser simples ouvintes, querem ter um papel ativo no processo. E imagens, sem imagens, eles simplesmente baixarão a cabeça e concordarão, ou dormirão. Mas se você tem imagens, quanto mais animado, melhor. E ser conexão. Hoje em dia, nossos alunos gostam de estar conectados nos espaços cibernéticos e espaços físicos também de discussão. Eles não gostam de estar sozinhos. Por causa disso, a gente precisa reconfigurar a sala de aula e as atividades para que a gente possa unir os alunos e dar a eles oportunidades para esse trabalho colaborativo. É o aluno EPIC, que eu chamo, EPIC. Essa é uma escola típica de Singapura, que tem cerca de 100 a 1.200 alunos, desculpa. E quais são as condições de sucesso? Uma linha clara de comunicação. E a liderança escolar é muito importante. Os líderes escolares de Singapura não são mais chamados de gerentes ou gestores escolares, mas sim líderes. e até CEOs das escolas. Hoje, eles têm autoridade de implementar mudanças na escola com base em orçamentos. O ministério dá escola, um orçamento fixo, com base no número de alunos da escola. E o diretor pode usar esse orçamento para fazer o que é necessário sem a aprovação do ministério. Então, eles têm liderança e autonomia para tanto. E, é claro, apoio da comunidade, assim como um bom corpo docente de alta qualidade para apoiá-lo. E agora, chegamos, então, a um papel no qual estive envolvido muito ativamente durante oito anos como diretor do Instituto Nacional de Educação. Muitas pessoas me perguntam, olha, 3,7% do PIB é investido em educação, mas em que área esse dinheiro é investido? O Ministério da Educação corretamente desenvolve na qualidade dos professores e líderes escolares e na capacitação dessas pessoas em Singapura os professores são recrutados primeiramente pelo Ministério e depois eles são enviados para capacitação no Instituto Educacional e lá durante a capacitação eles recebem um salário e as ajudas de custo também, é claro. Esse é o investimento que o Ministério faz na educação, desenvolvimento dos nossos professores. O nosso programa de formação de professores levando em consideração todas as mudanças nas políticas e objetivos da educação teve que identificar novas competências para ajudar nossos professores. Assim, os professores precisam adquirir essas competências para que quando chegarem às escolas eles consigam literalmente identificar os alunos e dar a eles uma educação que vai ajudar eles a adquirirem os objetivos desejados da educação. Sem essa competência, essas novas competências, os professores continuariam a ensinar naquele paradigma antigo. Vou dar um exemplo simples. A gente tem aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. De um para o outro, as competências necessárias dos professores são completamente diferentes. E foi por isso que em 2009 nós fizemos uma revisão da capacitação dos professores e mudamos todo o modelo. Criamos um modelo revisado chamado o V³SK. SK. O que é isso? Valores em terceira potência, ou seja, três conjuntos de valores, habilidades e conhecimento para criar as competências dos professores que então poderão ser relevantes nas escolas para poder criar aprendizagem proativa por parte dos alunos. E a gente tinha que reformar pedagogias. Nosso ambiente de aprendizagem tinha que ser transformado. Esse é um aspecto que eu vou enfatizar. O ambiente de aprendizagem do século XX só vai te ajudar a adquirir as competências do século XX. Se você precisa das competências do século XXI, você precisa transformar o seu ambiente de aprendizagem. E eu vou mostrar o que é isso. Esse é um exemplo de um ambiente de aprendizagem que temos atualmente. Vou mostrar para vocês como funciona. Cada mesa é projetada para uma atividade de grupo. Notem que ali no centro há uma abertura. é ali que os alunos podem carregar seus laptops, iPads e outros dispositivos. Cada grupo então vai estar ligado a um painel de LED. Tem de 5 a 6 painéis de LED em cada sala de aula. E cada grupo de aluno então pode trabalhar ligado a esse painel de LED. Mas que habilidades eles podem adquirir assim? o professor entrega materiais de aprendizagem previamente, antes dos alunos virem à aula. E quando eles chegam na sala de aula, o foco ali é para os alunos aprenderem sozinhos e não no professor ensinando os alunos. Nos primeiros 5 a 10 minutos, o professor responde perguntas, esclarece dúvidas. ou compreensões erróneas. E depois envia para cada painel um diferente estudo de caso ou um diferente cenário. E depois então dá para o grupo um projeto no qual trabalhar. Então temos 5 ou 6 alunos em cada grupo e eles vão precisar colaborar. O que eu quero dizer com colaborar? quer dizer que cada aluno naquele grupo vai ter uma tarefa. Vai ter um líder do grupo que vai designar tarefas para os diferentes membros do grupo. E todos terão que estar proativamente envolvidos. se todos puderem trabalhar juntos ou aprenderem a trabalhar juntos isso se torna uma habilidade colaborativa. E também habilidades interpessoais. Como que a gente ajuda a alcançar essas habilidades? basicamente os alunos dão suas visões sobre como resolver aquela pergunta do projeto. Mas as visões não são necessariamente iguais. Assim como nós temos diferentes visões os alunos também. Mas se você precisa apresentar uma resposta no final os alunos precisam criar consenso. Eles precisam conseguir converger convergir e alcançar uma resposta que satisfaça as necessidades solicitadas pelo professor. Então eles não podem impor suas visões. Eles aprendem a respeitar a diversidade de visões e criar consenso. Isso são habilidades interpessoais. Eles têm que questionar um ao outro. E isso requer habilidade de raciocínio. E no fim quando você apresenta a sua resposta o seu projeto você precisa de habilidade de comunicação. São todas as habilidades do século XXI. É exatamente o que a OCDE está falando e que os empregadores estão falando. É isso que eles requerem entre seus funcionários. Então você precisa mudar o ambiente. No passado você tinha um quadro negro lá na frente. Hoje em dia olha essa caixinha de vidro está ao redor de toda a sala de aula. E você pode escrever ali. Se você tiver uma inspiração uma ideia você pode anotar ali. Não precisa ir até a frente da sala para escrever. Essa é a sala de aula de aprendizagem colaborativa que precisamos desenvolver para conseguir aprendizagem proativa. Muitos visitantes lá no nosso Instituto Nacional viram isso e falaram você ensina os professores a serem facilitadores a terem as competências mas quando vocês vão lá para as salas de aula elas ainda tem lá aquele arranjo tradicional do século XX das fileiras e carteiras. E a minha resposta é simples olha o meu Instituto é de preparo dos professores e foca ali numa parte daquele triângulo num dos ângulos daquele triângulo e para isso eu preciso treinar os meus professores a serem agentes da mudança se eu não capacitá-los a serem agentes da mudança e simplesmente se adaptarem à escola como elas já estão a escola não vai mudar e para ser um agente de mudança você precisa ser criativo pensante e assim você vai levar esses atributos para a escola e assim a escola vai poder progredir vou mostrar mais um exemplo está vendo ali olha esses quadros de vidro ao redor da sala de aula assim como os painéis de LED vejam esse slide onde vocês acham que esse local aqui está localizado hot shot café está escrito ali atrás olha é na estrada não é lá no meio da biblioteca vejam caros educadores no século 21 todas as regras devem ser desafiadas ou questionadas tudo que funcionava no século 20 deve ser questionado no século 21 qual que é a regra de uma biblioteca no século 21 silêncio se você continuar com esses sinais de silêncio na biblioteca hoje em dia a biblioteca vai ser muito silenciosa é claro porque nenhum aluno estará lá hoje os alunos gostam de aprendizagem colaborativa já falei sobre isso na sala de aula e essa mesma aprendizagem colaborativa vai sair da sala de aula e existir também no campus e na biblioteca então ali no coração da biblioteca temos um café uma lanchonete ali os alunos podem sentar e continuar sua discussão colaborativa e é ali que eles podem adquirir todas aquelas habilidades do século 21 que mencionei e o comprometimento dos pais bom os pais são nossos parceiros na educação em Sigapur especialmente quando falamos da enfatização dos valores nós inculcamos os valores esses são reforçados na escola mas também precisam ser reforçados nas famílias então trabalhamos com os pais de forma bastante íntima e extensiva para trazer para eles os objetivos da educação e as escolas tem um comitê de pais e professores um grupo de apoio aos pais onde essa conexão entre escola e pais gera este engajamento eu não vou cobrir essa parte aqui da educação terciária mas o nosso sistema de educação é hoje considerado muito bom mas quais são os nossos desafios daqui por diante e esses são os nossos desafios esse é o desafio são desafios que qualquer sistema educacional vai enfrentar num mundo que muda tão rapidamente como sabemos como educar como nos mantermos atualizados com relação às atualizações e os alunos bem educados para que eles sejam relevantes para a sociedade ao se formarem esses são os nossos desafios e mais importante do que isso como a gente constrói um corpo docente responsivo porque se os alunos estiverem sendo educados de forma relevante a mudança os professores também precisam ser capacitados de acordo precisam ter novas habilidades para poderem implementar a mudança e esse é um processo lento e desafiador mas a educação é uma jornada longa a educação precisa de compromisso dedicação e de perseverança não há atalhos muitos de vocês são apaixonados por educação e o que eu quero estimular em vocês é que jamais se sintam desencorajados sempre há uma esperança se vocês trabalharem juntos se vocês estiverem alinhados vocês podem identificar quais são os objetivos fundamentais para a educação dos alunos eu vi grande potencial aqui no Brasil e como eu expliquei para vários ontem eu vim aqui nos últimos sete anos três vezes eu já vim a convite da universidade de São Paulo e a minha grande amiga Sônia Panin me convidou para falar sobre a reforma educacional e dos professores em Singapur a minha interação foi sempre dentro da comunidade de educação eu venho faço a palestra em dois dias e aí vou embora eu nunca tive a oportunidade de visitar São Paulo eu fui convidado de volta pelo Future Kids dois ou três anos atrás e dessa vez eu me senti ainda mais encorajado por quê? porque agora a discussão sobre a educação deixou os limites da universidade e chegou ao setor privado e eu sinto entusiasmo no grupo conforme falamos sobre reformas na educação eu vi em cada um dos participantes a paixão pela mudança e essa minha terceira visita a convite da Fundação Itaú me deixa ainda mais encorajado simplesmente porque agora o nível de compromisso com a discussão quanto a educação deixou o setor privado e chegou às fundações sociais ainda mais participação a uma conversa contínua sobre educação e isso me encoraja e eu desejo a vocês o melhor conforme vão chegando a deliberações em algum ponto sempre se façam essas perguntas fundamentais cada passo que vocês dão tem que ser de acordo com essa bússola que os guia vocês tem que saber o que querem alcançar para que possam planejar a jornada de acordo com essa bússola de acordo com esse norte muito obrigado desejo a vocês o melhor